Olá, meus amores! Vamos para a nossa aula de Geografia Meios de Transporte, Cuidados no Trânsito Aula do dia 4 de agosto, páginas 4 até 6, 8 e 9 Meios de Transporte As pessoas em seu dia a dia se deslocam de um lugar a outro Os meios de transporte, como carro, moto, bicicleta, avião e trem possibilitam que elas percorram maiores distâncias em menos tempo do que se fossem a pé Os meios de transporte podem ser considerados aéreo, terrestre ou aquático Veja alguns exemplos a seguir Meios de Transporte Terrestre São meios de transporte terrestre o carro, a motocicleta, a bicicleta e o caminhão Eles utilizam as seguintes vias para se deslocar de um lugar para outro Rúbios, estradas e rodovias Já o trem e o metrô, que também são considerados meios de transporte terrestre Utilizam os trilhos como via para se deslocar Meios de Transporte Aéreo São meios de transporte aéreo o avião, o helicóptero e o balão Que se deslocam de um lugar para outro no ar Meios de Transporte Aquático São meios de transporte aquático a canoa, o barco, o navio e a lanche Que utilizam rios, lagos e mares para se deslocar de um lugar para outro Os meios de transporte podem também ser considerados individual ou coletivo Veja os exemplos a seguir Meios de transporte individual são aqueles que podem transportar poucas pessoas Por exemplo, carro, moto e bicicleta Meios de transporte coletivo são aqueles que podem transportar ao mesmo tempo muitas pessoas Por exemplo, ônibus, trem, metrô, avião Os meios de transporte além de serem utilizados para o deslocamento de pessoas São usados para o transporte de cargas de um lugar para outro Observe seguir alguns exemplos Navio transportando mercadorias Trem sendo utilizado para transportar mercadorias Avião sendo carregado com mercadorias Observe alguns meios de transporte na imagem a seguir Depois faça o que se pede Bom, localize os meios de transporte no quadro Por exemplo, no quadro 2C, o motociclista Isso é o que você vai fazer Um meio de transporte coletivo aéreo Onde tem esse meio de transporte coletivo aéreo? 1C, né? Aqui, ó, o avião Então você vai escrever aqui, 1C Para botar os códigos, tá bom? O mesmo você vai fazer com o restante Cuidados no trânsito O movimento de pessoas e de veículos nas ruas, nas rodovias e nas estradas Recebe o nome de trânsito Para organizar essa movimentação Existem as leis de trânsito para pedestres e para motoristas Observe a seguir imagens que apresentam algumas dessas leis Atravessar a rua ou a vendida pela faixa de segurança É a forma mais segura As crianças menores de 10 anos de idade devem ficar no banco de trás do carro Assim como todos os outros passageiros Elas devem utilizar o cinto de segurança Os semáforos nas cidades auxiliam os condutores de veículos e os pedestres A cor vermelha indica que os veículos devem parar A cor verde indica que eles têm passagem livre Isto é, que podem seguir em frente A cor amarela indica a atenção Pois o sinal vai ficar vermelho Com a ajuda do professor ou dos seus pais Recorte as imagens que estão no material de apoio lá atrás do livro Depois colhe nos espaços a seguir As imagens que representam atitudes consideradas corretas no trânsito E atitudes consideradas erradas, tá bom? Por hoje é só e até a próxima aula